Olá, meu nome é Maria Mionique e mais um vídeo para o nosso canal. Pra começar, quero te pedir que você deixe sua curtidinha aqui embaixo, tá bom? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. E se você gostar do vídeo, compartilha. Quem gosta, compartilha. Hoje eu tenho uma história diferente pra contar pra vocês. É a respeito da Bíblia, exatamente. Porque nós trabalhamos a Bíblia somente no dia da Bíblia, que é em dezembro. Mas a minha sugestão é que durante um ano você coloque algumas histórias que falem a respeito da importância da Bíblia. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós ensinamos no Ministério Infantil é a partir da Bíblia. Então temos que ensinar as crianças a valorizarem e a amarem esse livro. Então o nome da nossa história é Uma Carta de Amor para Você. Veja, chegou uma carta. Uma carta de amor? Mas de quem será? De Deus para você. Vamos ver o que ele escreveu nessa carta? Um monte de coraçãozinho. Que legal! É, tem uma coisa aqui dentro. Vamos ver o que é? A Bíblia! Isso mesmo! A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Para cada um de nós. Mas por que será que é uma carta de amor? Porque através da Bíblia nós podemos conhecer a Jesus. Através da Bíblia nós podemos conhecer o plano que Deus tem para a nossa vida. Quero te dizer que a Bíblia é um livro muito, muito especial. Porque ele é, na verdade, uma biblioteca. É um livro com muitos livros dentro dele. Você tem biblioteca em casa? Não? Eu também não. Quer dizer, nós temos na Bíblia uma grande biblioteca. Não está acreditando em mim? Pois eu vou te mostrar. Hoje nós temos a Bíblia assim, ó. Mas no começo ela era escrita assim. Em pergaminhos. O que são pergaminhos? São esses livros desse formato. Na verdade, o material que a Bíblia era escrita era a pele de ovelha, pele de carneiro. Que eles limpavam e escreviam com uma pena. E colocava a pena na tinta e escrevia. E era assim, os pergaminhos. Os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras nunca passarão. Está escrita em Marcos 13, 31. Quer dizer o quê? Que a palavra de Deus, ela é eterna. Ela sempre vai existir. Desde que ela começou a ser escrita, há muitos anos atrás, quando se usava a pele de animais, os pergaminhos para escrever. Até hoje? Não. Até amanhã? Não. Para sempre. Eterno. Eterno quer dizer para sempre. Então a palavra de Deus, ela é eterna. Vale a pena a gente aprender sobre a palavra de Deus. Então, no começo, ela era em pergaminhos. Feito de pele de animais. Deus deu para Moisés os dez mandamentos. Uma parte da Bíblia. Os livros da lei. Lá no comecinho da Bíblia. Moisés escreveu que Deus havia mandado em tábuas feitas de pedra. Puxa, que legal. Exatamente. Os dez mandamentos. Ele escreveu em tábuas feitas de pedra. Então a Bíblia já foi escrita em couro de animais. Já foi escrita em pedras. E há muitos anos atrás, um homem chamado Gutenberg fez o primeiro livro impresso, assim como a gente está vendo. E sabe que livro foi esse? A Bíblia. Exatamente. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso em todo o mundo. Puxa, que importante que é esse livro. E hoje nós temos a Bíblia como se fosse uma biblioteca condensada. Aonde? Num pequeno livro dentro da Bíblia nós temos sabe quantos livros? Sessenta e seis livros. Quarenta autores. Homens de várias profissões. Médicos, pescadores, várias profissões. Pessoas de vários lugares. Que cada um foi escrevendo alguns livros. Até se formar uma grande biblioteca. Como eu já disse, você tem uma biblioteca em casa. Eu também tenho uma biblioteca de sessenta e seis livros chamada Bíblia. Vamos ver como funciona essa biblioteca? Vamos conhecer então essa maravilhosa biblioteca chamada Bíblia? Vamos lá. Aqui estão todos os livros da Bíblia. Separado entre Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cinco livros. Logo depois nós temos os livros que contam a história do povo de Israel. Josué, Juízes, Ruth, Primeira Samuel, Segunda Samuel, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros que são poéticos. Que nós colocamos aqui como poesia. Porque é o formato como ele foi escrito. A maneira como eles foram escritos. E está Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros em formato de poesia. Depois temos cinco livros. Os profetas maiores. Homens que falavam em nome de Deus. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E em Malaquias se encerra o Antigo Testamento. Agora vamos para a segunda parte do nosso livro. Da Bíblia. Essa grande biblioteca. Vimos o Antigo Testamento. E agora vamos conhecer o novo. Ele começa com os Evangelhos. Com quatro livros. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui aparece mais um livro de história. A história da igreja. O livro de Atos. Depois temos vários livros que nós chamamos de cartas. Por quê? Porque eles foram enviados como cartas. E viraram livros da Bíblia. São elas. Romanos. 1 Coríntios. 2 Coríntios. Gálatas. Efésios. Filipenses. Colossenses. 1 Tessalonicense. 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo. E 2 Timóteo. As cartas continuam. Tito. Tito. Filemón. Hebreus. Tiago. 1 Pedro. 2 Pedro. 1 João. 2 João. 3 João. E Judas. E para terminar o Antigo Testamento. Temos mais um livro de profecia. O livro de Apocalipse. O livro das coisas que ainda estão por vir. E aqui está essa maravilhosa biblioteca chamada Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. A palavra que Deus deu desde a criação do mundo. E a palavra que vai existir eternamente. Mas sabe que ela te dizia uma coisa. Você sabia que a Bíblia fala? A Bíblia fala com a gente. E ela nos diz coisas maravilhosas. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Que legal. Aprendemos que todos nós que temos a Bíblia. Temos uma grande biblioteca. Então quando te perguntarem. Você tem biblioteca em casa? Você diz. Tenho. Tenho sim. Tenho a Bíblia. E a Bíblia fala com a gente. Lembra que eu comentei com vocês? Ela fala. Quando nós estamos precisando de ajuda. Podemos ir até a Bíblia. E ela tem sempre uma palavra para cada um de nós. Por quê? Lembra que é uma carta de amor? Foi Deus que mandou. É Deus falando com a gente. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Quando eu estou com dor, com tristeza, quando eu estou chorando ou passando por um período em que eu perdi alguém na minha família, por um período de morte. O que a Bíblia diz? Salmo 10,14 diz bem assim. Mas tu, ó Deus, vês e percebe o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender, confie em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Apocalipse 21,14 diz assim. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Então quando eu estou com dor e com tristeza, Deus fala comigo através desses versículos maravilhosos da Palavra de Deus. Vamos ver outros sentimentos? E quando eu estou preocupada e ansioso, as coisas não estão dando certo. Filipenses 4,6 diz bem assim. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Salmo 119,143 diz assim. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Oh, que palavra maravilhosa Deus tem para a gente quando nós estamos preocupados e ansiosos, né? Às vezes a gente está sempre preocupado. Criança também tem preocupação, né? Eu sei. E quando eu estou com medo? O que te dá medo? Vamos ver? Quando a gente está com medo, o Salmo 56,3 diz bem assim. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. E Isaías 40,10 diz assim. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, porque eu sou seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu lhes protejo com a minha forte mão. Uau! E vamos ver o sentimento? E quando eu estou com raiva, com amargura, com ódio. Vamos ver o que a Bíblia diz? Ela diz assim. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. E Tiago 1,20 diz assim. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Temos que tomar cuidado com a raiva e com o ódio. A Bíblia está nos ensinando que a gente não deve guardar esse sentimento dentro da gente. E o que a Bíblia fala? O que ela me diz quando eu estou feliz? Vamos ver? Quando eu estou feliz, ela diz assim. Salmo 128,1. Feliz aquele que teme a Deus e vive de acordo com a sua vontade. E em Mateus 13,44 diz assim. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica feliz, vende tudo o que tem e depois volta e cumpra o campo. O que está dizendo nesse versículo de Mateus é que quem encontrou o reino dos céus é feliz. Vamos ver o que a Bíblia diz quando eu estou procurando paz. Mas, às vezes, a gente está assim, meio, não está bem, precisando de paz, não consegue dormir direito, vira para um lado, vira para o outro. Salmo 4,8 diz assim. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E João 14,27 diz assim. Deixo com você a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como um ladrão. Não fique aflitos. Nem tenha medo. Oh, quanta palavra bonita. Quantas coisas Deus nos diz quando nós estamos experimentando todos esses sentimentos. A Bíblia é uma palavra viva e o que ela nos diz e o que nós aprendemos com ela nos cura, nos restaura e nos ajuda a passar pelas dificuldades. Então, crianças, quero dizer para vocês, amem a Bíblia. Aprendam a buscar aqui soluções para o seu problema. Através da Bíblia nós podemos aprender tudo. Isso mesmo. Tudo. Nesses 66 livros que nós vimos, você pode aprender tudo. Tem de tudo um pouco. Então, sempre que você precisar, procure a Bíblia. Porque a Bíblia diz. Diz o quê? O que você precisa ouvir. Tá bom?